Foi só a semana começar e o movimento já está mais intenso nos cemitérios de Linhares. Na próxima sexta-feira é dia de finados e para deixar os túmulos dos entes queridos organizados para as homenagens, muita gente já se adiantou. Adiantar porque na véspera e no dia é muito tumultuado. A gente vem, limpa, faz as orações, compra uma flor, cende uma vela e assim é o nosso costume todos os anos. Os vendedores de flores também já começaram a chegar. Esta ambulante vende seus produtos neste local há 18 anos e sempre monta sua tenda aqui com bastante antecedência. Sempre eu venho oito dias antes. Para se organizar melhor. Para me organizar melhor, o pessoal já vai limpando as catatumbas, já vai olhando os arranjos, já vai comparando o preço, o meu, da rua. E aí eu sempre, graças a Deus, é gratificante, sempre a gente vende. A expectativa é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelos três cemitérios aqui de Linhares na próxima sexta-feira, dia 2 de novembro. Para organizar a venda de flores em frente aos cemitérios, a prefeitura colocou à disposição da comunidade uma espécie de cadastro. O prazo para se cadastrar é até a próxima quarta-feira a uma taxa de R$ 55,00. O objetivo, segundo a prefeitura, é evitar tumultos em frente aos cemitérios. É organizar e dar conforto e segurança para quem quiser tanto comercializar seus produtos de forma legal, de forma regular, tanto quanto os nossos munícipes e visitantes que vêm até o cemitério São José, tanto quanto o Planalto e do centro. A regra então de cadastrar antes vale para os três cemitérios? Exatamente. Nós estamos disponibilizando 68 vagas para o comércio ambulante que queiram vender os seus produtos voltados para o dia de finados, ou seja, vela, flores, imagens. Estamos abrindo uma exceção agora para quem queira vender produtos como água, água de coco e refrigerantes. Segundo o chefe de fiscalização da prefeitura, o ambulante que for flagrado sem autorização pode ser multado. A Secretaria Municipal de Obras também montou uma força-tarefa para a limpeza e manutenção dos cemitérios. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ela pintou em torno do cemitério São José, bem como os outros também do município de Linhares, tanto fez as modificações também das luminárias e fez as podas das árvores. Em frente ao cemitério São José, o trânsito de veículos vai sofrer restrições na próxima sexta-feira. Tudo para garantir a segurança de quem for prestar homenagens aos seus entes queridos. Tanto aqui na 2 de novembro, ou seja, o frontal na frente do cemitério São José, tanto esse em frente à capela mortuária do bairro BNH vai ser interditado para veículos. Nós solicitamos a compreensão das pessoas que no dia que antecede, ou seja, no primeiro de novembro as pessoas não estacionem os seus veículos aqui em frente ao cemitério São José. Tchau, tchau.